Fique bem informado TV Sinec vinte e Está começando o programa Beyoncé Uau, eletrizante, animado, divertido, com a apresentação da lindíssima Beyoncé, entrevistas, muita música e alto astral, convidados especiais, aqui na TV Sinec. Oi, gente! Beyoncé! Uau! Vocês já perceberam, gente, que esse uau meu pegou tanto, pegou tanto que até a Xuxa está me imitando. Agora lá no The Foz, aquele programa super maravilhoso dela, eu fico feliz por isso, artista assim como a Xuxa, minha rainha, já fala uau! Eu termino o cantor e ela uau! Então é muito legal, minha amiguinha, um beijo para você, Xuxa, está de parabéns o seu programa e que está um sucesso. Eu não paro, eu paro tudo para ficar lá assistindo o seu programa. Então continue falando uau, meu amor, para as pessoas lembrarem da sua amiga Beyoncé. Ai, meus amores, como é que vocês estão? Vamos chamar agora, gente, um cantor mirim, maravilhoso também, que eu adoro todos os cantores mirim que vêm aqui. E eu admiro, eu chamo, convido eles para eles virem aqui, porque eu vejo o talento deles nas redes sociais, na internet, nos lugares, cada evento que eu vou, que eu vejo as crianças. Eu falo, vou levar lá na TV Sinec, apesar de todos aqui, o pessoal da produção, gosta também que venha criança aqui. Então eu falei assim, vou levar eles lá na TV Sinec para poder mostrar o talento para a minha mídia toda maravilhosa, todo mundo está vendo. E eu fico feliz também, lembrando a vocês, que todos os artistas que estão vindo aqui no meu palco, eu estou vendo lá no SBT, na Rede Globo, na Rede TV, na Record. De todas essas emissoras, eu estou vendo que meus artistas estão passando por lá. Então é sinal que o meu programa está dando certo. É sinal que a TV Sinec não tem esse negócio de, porque é uma outra emissora, porque tem outras emissoras, não. Eles são tão acolhedores aqui, a TV Sinec, que a brilhanta tudo, todo mundo sabe, gosta daqui. É uma emissora maravilhosa, não tem esse negócio sem preconceito. Eles não tem esse negócio de preconceito, de que não entra ninguém aqui de outra emissora. Com eles não são assim. Por isso que eu me sinto bem aqui nessa TV. E eu vim para cá, porque eu gosto de vir para o lugar que eu me sinta bem. A minha produção é maravilhosa, adoro eles. Andréa está de parabéns, Janaína está de parabéns, Rodolfo está de parabéns, todo mundo está de parabéns aqui. Eu amo a TV Sinec, gente. E o que eu mais gosto deles é a humildade, não tem esse negócio de preconceito, de que é outra emissora, não. E eu fico feliz que todos os meus artistas que estão vindo aqui estão dando certo na vida e todos vão dar mais ainda, gente. Fiquem ligados. As outras emissoras superfortes. Eu acho que eu vim para cá para isso, para ajudar mesmo as pessoas, né? A levantar aí o mundão. Dou oportunidade para pessoas mesmo, graças a Deus. Acho que eu nasci para isso, com esse dom e estou aqui para ajudar. Vamos chamar agora, preparem a pipoquinha gostosinha, que o tempinho está para pipoca e um refrigerante. Vamos chamar agora o Tiago Carrasco. Muito talentoso. Tudo bem, meu amor? Sim. Sim. Como é o gritinho da Beyoncé? Você já sabe? Uau! Uau! Você é muito lindo, viu? Você também. Obrigada. E você canta há quanto tempo? Olha, desde pequeno. Sério, Tiago? É, desde bebezinho. Porque eu vi você cantando naquele palco lá no Instagram. Você tem talento mesmo e você gosta do que você faz. Desde pequeno, assim, você já gostou de cantar, você já cantava. Quantos anos você tem? Dez. Dez aninhos. E vi ele cantando, gente, muito lindo, uma maravilha. Lindo, 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 lindo. E vamos mostrar aí o seu talento para todos os telespectadores verem. E todos os meninos da sua idade de 10 anos morrerem de inveja de você? Vamos. Então vamos lá! Uau! Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, Firmado em ti eu estarei, é, Senhor, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços. Oh, Pai, toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada. Gente, quando você canta assim, você fica também emocionada? Ah, também. Algumas músicas, sim. Porque imagina, eu fiquei, imagina você. E você não fica nervoso nem nada. É, antes eu tinha um pouquinho, né? Só que agora... No comecinho, né? E você acha que você já nasceu com esse talento? Sim. Pra ser cantor? Sim. Você gosta do que você faz? Muito. Sério? Tiago, então, eu vou te ajudar, tá, Tiago? Obrigada. Eu vou te ajudar. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Obrigada. Porque eu vi que... Não, você me comoveu extremamente, gente. Nossa, dele falar assim, com tanta garra, que ele gosta do que ele faz. Desde pequeno, a mãe dele falou que ele sempre cantou, sempre canta. Desde pequeno, gente, ele já ficava lá cantando quando ouviu uma musiquinha que a mãe dele contou. Então, isso é muito legal, muito emocionante. E eu vi que você não ficou nervoso, não tremeu, cantou bonitinho, ainda cantou uma música bem... Que toca mesmo no coração da gente, né? Muito legal. Muito. E que serve você pra? Eu tô... Está certo. É. Primeiro de tudo, tem que estudar mesmo, se dedicar, ouvir a mamãe, ouvir o papai. Sua mãe me contou que você é um menino muito legal, bacana, não dá trabalho pra ela. Nossa, isso é muito bom, viu? Porque tem mãe que fala mesmo se o filho é travessa e tudo, mas ela me falou muito bem de você. Eu estudei todos os artistas que eu trago aqui no meu programa. Eu sempre olho tudo antes, quem é quem. Eu conto a dedo às pessoas que vêm aqui no meu palco. Pessoas que eu vejo que tá aqui, que eu trago, são pessoas que eu sei que vai ter talento lá na frente. Tá bom? Eu quero que você volte novamente aqui, mostre de novo o seu talento. Vai sempre mostrando que uma hora vai ter uma coisa boa pra você. E não se esqueça sempre de agradecer a quem você tá cantando, a Deus. Obedecer sempre o pai, obedecer sempre a mãe, porque nossa família é tudo. Quem mais quer nosso bem, somos nossos pais. Tá bom, meu amor? Dá o número de seu contato aí, depois você vai voltar aqui. Pode ser? Depois você pode terminar o programa conosco, mas dá aí o número de contato, por favor. 999-776-8565. Isso! Facebook? Ainda, esqueci. Não tem ainda. Instagram? Então, gente, vocês vão lá no Instagram da Beyoncé, que ele tá sempre lá e tudo, né? Contato ou número, quem não pegou direito, daqui a pouco ele dá de novo. Tá bom, meu amor? Muito obrigado por que você está aqui e termina o programa conosco, tá bom? Que legal, gente, muito emocionante. Olha a música, maravilhosa. Vamos chamar agora uma modelo, gente, que tá fazendo o maior sucesso. Em Taienhém também. Imagina, essa menina está com tudo, hein? Com tudo mesmo. A modelo Camília Fontonelli. Que linda! Muito linda. Um prazer estar no seu programa. Ah, e o prazer é todo meu de você sair de lá da praia e vir aqui. Sim, com certeza. Não poderia ter uma oportunidade dessa. Nossa. Agradeço muito pelo convite. Você é muito linda. Meu amorzinho, desfila aí pra Bíblia na Passarela. Na TV Cinec, programa Pionso Al. Que linda! Gente, ela tem 20 aninhos. Olha que gata que está fazendo o maior sucesso. Por onde ela passa, na praia. E agora aqui em São Paulo. Eu não podia perder, né? Essa chance de trazer ela aqui pra vocês verem. Super alta. Tem um corpo de boneca, gente. Olha esses costas. Dá uma voltinha. Olha só. Uau! Camila, você tem 20 anos. 20 aninhos. Eu acho melhor a gente não sentar. Quer sentar um pouquinho? Senta um pouquinho. Senta aqui, Camila. Porque tem um negocinho de onça e eu já estou com um negocinho de onça aqui. Rapidinho. Eu não vou tomar muito o seu tempo, querida. Tem 20 anos. Há quanto tempo assim que deu essa vontade de você ser modelo? Olha, desde criança eu sempre fui, nossa, fotogênica. Sério? Então, pra mim, eu falo, ah, tirar foto, alguém me chamar, eu vi a parede branca, já queria tirar foto. E é assim mesmo que começa. Assim que começa. E linda desse jeito. Obrigada. Já nasceu com o dom. Já. Você é muito linda mesmo, gente. Obrigada. Não é porque eu estou aqui na frente dela, não. Quem está aqui, pessoalmente, dá pra ver que ela é muito bonita mesmo, gente. Obrigada. Quantos metros você tem? 1,72. 1,72 com 20 anos. Eu tenho uma filha também de 20 anos. Ela é alta assim. Do mesmo jeitinho, né? O mesmo corpinho da minha filha. Que ela também é modelo, né? Ela já foi contratada, né? Três anos numa agência. E você já está em alguma agência? Então, eu, quando eu comecei... Agora ela está na agência da Beyoncé. Agora é só sucesso. Eu ainda não estou nenhuma. Eu faço, então, tem um ensaio fotográfico com o Daniel, que você conhece. O Daniel, eu conheço. Um beijo, Daniel, pra você. Volta aqui novamente, Daniel, com as suas modelos. Aí eu faço um ensaio fotográfico com ele. Maravilhoso. Indico muito a todos. Muito bom, muito bom mesmo, gente. Um fotógrafo assim. Excelente. E, além dele ser fotógrafo, ele ainda indica também as modelos. Muito bom isso. Graças a ele e toda a produção dele, que eu estou aqui também. Nós estamos sócios também, assim. Lado a lado, eu e ele, né? Temos uma parceria também. Então, todas as modelos que estiverem em Itaienhém, e que querem mostrar o talento, venham pra cá, na TV Sinec, no meu programa, né? Que nós vamos encaminhar vocês aí pra mídia, né? Quem não é visto, não é lembrado. Mostra o talento de vocês. Venham pra cá, pra TV Sinec. Que aí, né? Se você ficar só aí na praia, tomando água de coco, né? E nada, se você gosta do que você faz, pra que ficar? Tem que ir atrás. Tem que conquistar. Não desista. Igual eu, no começo, tive muitas coisas pra fazer desistir, mas eu nunca desisti, porque é o meu sonho. Se é o seu sonho, vai atrás. Isso mesmo, isso mesmo. Tem que ir atrás. Que signo você é? Gêmeos. Gente do céu, mas é uma coisa assim, que eu tenho uma energia que eu não sei. No mesmo signo que eu. Sério? No mesmo signo, nós somos guerreiras, nós corremos atrás mesmo do que a gente quer. A gente luta. Vai de boa, devagarzinho, né? Vai com quinta. Sem ter olho em nada de ninguém. E a gente vai chegando lá, aos poucos. Signo muito bom, né? Sobe bastante com a mão, mas tudo bem. Às vezes. Muito linda, muito simpática. E tipo assim, o que é que você pretende assim? Você quer ser modelo ou você tem uma outra profissão também? Então, modelo, quanto passarela, quanto também quero também assim, fotográfica, tudo. E quero conhecer as outras emissoras também. Isso. Isso mesmo. Então, gente, não perca essa oportunidade de ter essa lindeza com vocês. Porque, olha, eu tô aqui de perto, tô vendo como ela é linda. Tem uns olhos muito lindos. Muito lindos. O corpo muito lindo. Muito obrigada você ter vindo aqui. Eu que agradeço. E eu quero também que você volte mais vezes aqui, Camila. Pra mostrar sua beleza. E eu quero que vocês também, gente, contrate ela. Porque, olha só. Meu Deus. A minha barriga. Minha Nossa Senhora. Olha a cinturinha dessa menina. Você sabe mais ou menos assim. Quanto que você tem de cintura? Eu visto 36. Não, ela nasceu pra ser modelo. Miss. Tem que ser Miss. Você já participou de alguma coisa assim de Miss? Eu vou participar agora, sábado, do Mijabaquara aqui. Isso. E você também esteve no... No programa do Brasil. No programa... Fui assistente dele. É. No programa Fashion. Ai, meu Deus do céu. É Magic Fashion Brasil. É. Isso. Na Mega Fashion Brasil. Mega Fashion Brasil. Me lembrei agora. Tá vendo que eu fico vendo todos os meus participantes que vêm aqui? Eu esqueço um pouquinho assim, mas dá uma cutucada que aí eu começo a lembrar. Mas é assim mesmo, meu jeito. Você tá de parabéns, Camila. Obrigada. E vai ser só sucesso agora, viu, minha linda? O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu e o Daniel também, tá bom? E dá o seu número de contato. É 13-997-4172-74. Olha que linda, gente. Facebook. Obrigada. É Camila Fontenelle. Tem o Instagram também. É Camila Fontenelle LS. Então, muito obrigada por você estar vindo aqui. Eu queria que você deixasse nosso programa dando mais uma desfiladinha. Beyoncé, posso eu dar um agradecimento? Primeiramente, quero agradecer você por me convidar a vir ao programa. Tô felicíssima. É um prazer estar aqui, tá bom? E quero agradecer também a loja Fashion Mods que me vestiu com esse vestido maravilhoso. Sou muito grata. E também quero mandar um beijo pra toda a minha família, pra todos que estão me assistindo. Minha mãe, minhas irmãs. Uau! Beijo, querida! Meus amores, agora vamos assistir uma reportagem que eu fiz lá no Paraná, Curitiba, com os equipamentos lá de saúde, é o que interessa. O resto não tem pressa, tá bom? Bem boa. Uau! E aí, meus amores, uau! Beyoncé aqui com esse dia lindo, numa praça, gente, maravilhoso. Hoje, jogo do Brasil, tô torcendo pro Brasil, lógico, né? Nosso Brasil brasileiro. E hoje eu tô aqui num parque, uma maravilha, gente. Num parque lindo, um dia lindo. Vamos ter cuidado com os equipamentos, né? Pra fazer ginástica. Hoje eu vim pra cá pra alongar o corpo, exercitar o corpo. Olha, que praça maravilhosa, passando idosos, crianças brincando. Olhem, gente, que maravilha. Olha, um dia lindo, né? Olha só que praça maravilhosa. Hoje o jogo do Brasil, nós vamos ganhar, lógico, né? Aqui, estou aqui hoje em Curitiba, né? No Paraná. Aí aproveitei esse dia maravilhoso pra vir alongar o corpo, me exercitar. Gente, saúde é o que interessa. Vamos, é... A maioria das praças dos lugares hoje em dia tem essas praças pra gente fazer exercício, né? Uma coisa que é de graça, gente. E é muito bom pra nossa saúde a gente tá fazendo sempre educação física, né? Se exercitando, malhando. Pra ter uma qualidade de vida melhor. Então, é bom as pessoas não estragarem, né? Ter cuidado com os equipamentos. É muito bom, ó. Só não se exercita quem não quer, hein? Olha lá, ó. Crianças ficam brincando, né? E já aprendem desde cedo, desde já. Que é bom pra saúde, pra eles fazerem ginástica. Hoje eu já fiz uma caminhadinha bem cedo. Acordo seis horas da manhã aqui, né? Pra poder tá aproveitando esse sol maravilhoso, esse dia maravilhoso, essa tarde maravilhosa. E já, já vou pra casa pra assistir o jogo do Brasil. Lembrando a vocês que amanhã a Beyoncé já vai estar em São Paulo. Que eu vou ter uma gravação na TV, no Canal 9, vocês têm que ver. E dia 5, gente, não esqueçam de ver, dia 5 de agosto, a Tânia vai estar desfilando, né? A Beyoncé vai estar desfilando no Teatro Raposo, né? E eu já chego amanhã em São Paulo. E na quarta-feira eu já tenho gravação o dia inteiro pra fazer. Então, gente, vou ficando por aqui, porque o jogo já vai começar, né? E tudo de bom pra vocês, um beijo maravilhoso pra esse povo maravilhoso que eu amo. Brasil, Zil! Vai ganhar, hein? Tô torcendo aqui. Um beijo pra vocês e obrigado. Uau! Dali Brasil! Beijo! Meus amores, vocês gostaram da matéria que eu fiz lá em Curitiba? Pois é isso, se consentize, gente. Que vocês têm que cuidar da saúde, vocês têm que cuidar dos idosos. Os cuidadores de idosos, levem eles pra fazer ginástica, porque faz muita diferença. E é muito bom, gente. Por isso que eu adoro aquele lugar, porque dá pra eu malhar, fazer minhas educações físicas. Acordo de manhã já fazendo minha ginástica lá. Isso porque saúde é que interessa. Vamos chamar agora uma pessoa linda e muito importante no mundo de hoje que tá acontecendo, né? Muitas pessoas que andam triste, abalado, pensam que não tem resultado. Tem sim, porque a Lini Bisoli, linda, maravilhosa, coach, super chique, né? Que agora até os artistas, empresários, estão tudo procurando coach, né? Eu também vou ter a minha coach. Vem cá, Lini! Oi! Que linda! Muito importante a sua profissão. Senta um pouquinho, fique à vontade. Prazer com o seu programa. Prazer todo meu de você ter parado a sua agenda toda e estar aqui agora comigo. Gente, eu fiquei chamando ela, eu falei, não, você tem que ir lá. Tem três meses e pouco o meu programa, né, produção? Já tá um sucesso, que eu já tô sabendo de premiação e tudo. É, graças a Deus, eu recebi uma premiação mesmo do melhor programa web do Brasil, aqui na TV Sinec, gente. Vê se pode uma coisa dessa, né? O programa da Beyoncé tá fazendo sucesso. Mas isso eu agradeço a vocês e vocês de casa que tá sempre aqui assistindo a Beyoncé e sempre abrilhentando a minha tarde, né, gente? Muito obrigada pra todo mundo que tá assistindo. Muito obrigada pra vocês. Porque se não é vocês, o programa da Beyoncé não acontece. E me fala um pouco de você, Aline. A sua profissão é muito importante. Você é psicóloga também? Eu sou coach, formada há cinco anos pela Act Coaching. E há alguns anos... Vou contar um pouco da minha história pra você saber um pouco. Eu comecei com um coach vocacional, que eu orientava pessoas que trabalham pra pagar conta. Não gostam do que falam. 90% dos brasileiros são assim, né? Sim. E eu trabalhava nesse meio. Depois, eu fiz a bariátrica, né? A redução do estômago. Eu cheguei a pesar 135 quilos. Nossa! E... Fui aquele 1% que deu errado. Então, eu já quase morri várias vezes. Meu Deus! Sou uma resiliente, sobrevivente. E depois que consertaram a minha cirurgia, eu engordei 30 quilos novamente. Depois da bariátrica, eu engordei de novo. E eu tava desesperada. Porque a sua profissão coach, ela mexe com o emagrecimento e mexe com o emocional também. Sim. Só que até aí eu não tinha entrado ainda no coach de emagrecimento. Eu tava quase recuperando todo o meu peso. E aí eu pensei. Eu tive esse insight e falei, não, eu não sou coach. Então, eu vou fazer auto-coach de emagrecimento. E aí eu comecei a fazer o coaching comigo mesma. E estudar profundamente a parte do emocional, o comportamento humano. E eu comecei a emagrecer, emagrecer. Nossa, gente! E assim, hoje eu me sinto bem do jeito que eu estou. Porque eu sou grandona, sempre fui grandona. E bonitona, né, gente? E a TV engorda, gente. Eu tô me vendo ali. Acho que eu engordei os 4 quilos ali. Mas tudo bem. Imagina! Você gosta de comer? Você gosta de comer? Eu amo comer. Sério? E é por isso que eu fui ao último grau da compulsão alimentar, né? Eu fui ao último grau. Aí eu falei assim, se eu tive solução, qualquer uma pode ter. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar pela área das emoções. Só que eu não foco em emagrecimento. Eu não foco. O emagrecimento, Beyoncé, Tânia, Beyoncé, né? Tânia, Beyoncé. O emagrecimento é consequência. Então, o problema não é o seu peso. O problema é o resultado do seu peso. O problema não é a comida, mas é o que te faz comer. São as emoções que fazem a gente comer. Sim. Então, através de um processo de coaching, de um atendimento, que eu me chamo, falo para as meninas que eu sou a personal coach delas. Sim. No meu Instagram, eu falo, eu provo para você que comida e, aliás, dieta e exercício físico não emagrecem. O que emagrece é você ter o equilíbrio emocional. É você tratar das suas emoções. Das suas emoções. E aí é uma consequência. Porque quando você se ama do jeito que você é, o emagrecimento é só uma consequência. Só uma consequência. E por isso que é emagrecimento definitivo. Porque quando você sabe o motivo pelo qual você está querendo comer alguma coisa, você vai na solução do problema. Você vai lá e soluciona o seu problema. Não vai pegar uma barra de chocolate e comer ela inteira e continuar com o mesmo problema. Nossa, que bacana. E é muito importante essa profissão sua agora. Os artistas todos agora estão contratando coach. Olha, gente. Contrate a Aline. Eu vejo assim no Instagram, na internet, tantas pessoas falando que... Ai, gente, não tem segredo. O segredo é dieta e exercício. Não. O segredo não é dieta e exercício. Porque se você fizer só o exercício e a dieta, você acaba ficando no efeito sanfona. Porque você deu uma relaxadinha, você volta de novo a comer e engordar de novo. Nossa, gente. Então, o que precisa é tratar a sua emoção. E assim, uma das coisas que eu faço muito no meu atendimento é usar o corpo. O corpo, ele não só fala mais do que as palavras, como também te tira da depressão. Então, por exemplo, se você... Eu posso chegar pra você e falar assim... Ai, Beyoncé, você não sabe. Eu ganhei na Mega Sena. Eu tô tão feliz. Nossa, feliz, triste. Parece que eu tô feliz. Não, né? Ou senão eu falo assim... Nossa, você não sabe. Meu pai morreu ontem, Beyoncé. Nossa, entendi. Agora, o que a gente faz? Vamos fazer um exercício com você aqui. Ao vivo e a vez. A rede mundial, né? Nem nacional, né? Então, vamos fazer um exercício com você aqui. Que eu faço com as meninas. Quando você, no espelho, de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é colocar as melhores frases que te colocam lá em cima. Porque o cérebro, ele vive de frases que te motivam, de pessoas que te motivam. Você é a soma das cinco pessoas que você mais convive. Então, vamos ficar aqui de pé. Fazer um exercício. Você vai todo dia olhar pro espelho. Vai fazer a posição da Mulher Maravilha. Porque nós somos Mulheres Maravilha. Certo? Nós somos maravilhosas. Então, a gente vai fazer a posição da Mulher Maravilha. Ai, meu Deus do céu. Assim, assim. Assim. E aí, você vai falar. Eu consigo o que eu quiser. Eu consigo o que eu quiser. Isso. Você vai respirar fundo e falar três vezes. Eu consigo o que eu quiser. Eu sou poderosa. Eu sou maravilhosa. E ninguém vai tirar isso de mim. Eu costumo muito dizer a frase também que... Vou sentar aqui de novo. Eu costumo dizer a frase... Eu falo pro meu marido, né? Que eu sou a mulher das frases de impacto. E eu falo muito pra mim. Eu sou a minha melhor versão. Hoje, eu sou a minha melhor versão. E eu busco a minha melhor versão ainda todos os dias. Então, eu me amo pelo que eu sou hoje. E todo dia eu busco a minha melhor versão. Isso mesmo. Nós temos que se amar do jeito que nós somos. E outra. É das gordinhas que eles gostam mais. Na verdade, o que eu falo pras minhas coaches, né? Quem passa pelos processos de coach é coach. Eu falo pras minhas clientes que não importa o que a mídia fala pra você. Sim, lógico. O que importa é você se olhar no espelho e você se sentir bem. Bom, é assim que eu tô bem. E outra, gente. Quebra a balança. Porque balança só serve pra deixar a gente mais ansiosa. Meu Deus, eu tenho uma no banheiro do meu apartamento. Eu quebrei a minha. Porque eu provo lá. Você me siga no Instagram. Vou falar depois no meu Instagram. Que eu provo o porquê que a balança mente. Deixar só lá de enfeite mesmo, né? Isso. Porque a gente tem que comer, né? Mas dizem também que é o que a gente come, né? Também, também. Mas o que acontece? As pessoas não fazem... Todo mundo sabe o que tem que comer. Elas só não fazem porque elas não conseguem. Porque elas estão com baixa autoestima. Que é aí que entram as ferramentas de coaching. Que entra um profissional pra ajudar a pessoa que não está conseguindo se empoderar. Ela vai se autoconhecer pra se automotivar. Sim. Aline, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu trouxe você aqui porque eu acho que é muito importante os telespectadores ouvirem isso. Porque tem muitas mulheres que se acham feias, se acham gordas. Ai, meu marido tá achando que eu tô gorda demais, que não sei o que. Tem aquela coisa toda. Então, é muito bom a gente ouvir isso. Por isso que eu te trouxe aqui. Queria agradecer muito por você ter parado a sua agenda pra ter vindo. Desculpa qualquer coisa. Eu quero que você volte sempre pra poder tá passando isso pras pessoas. Você pode fazer isso por mim? Eu que agradeço. Posso fazer uns agradecimentos rapidinho? Isso, pode. Gostaria de agradecer a Ação Social Regina. Que tem por presidente a própria Regina, que é um amor de pessoa. Conheci você através dela. Então, eu tenho que agradecer mesmo. Um beijo pra minha amigona do coração. Quero agradecer a minha coach, que depois que eu fiz o processo de coach com a Liza, eu decolei depois do processo de coach. Todo coach tem que fazer um processo de coach, né? Sim. E futuramente, se Deus quiser, eu também vou ter uma coach. Ah, com certeza. A gente pode até conversar. Precisa, né? Então, eu quero te agradecer, Liza. Você tem sido maravilhosa na minha vida, desde o processo de coach, desde que eu te conheci. E agradecer a minha família, que me apoia muito. E o meu esposo maravilhoso, que é meu porto seguro. Ai, que legal. Maravilha. Eu nem sabia que você era casada. Um beijo pra ele. Há 10 anos já. Um beijo, amor. Há 10 anos. Um beijo pra você também, tá, querido? Então, seu número de contato, suas redes sociais. No Instagram, eu tô como arroba alinebissoli, com dois S's. Coach. Aline Bissoli Coach. E no Facebook, eu tô como Aline Bissoli também. Ah, abri uma página agora profissional, chama Acerte o Alvo da Balança. Que maravilha. Pode entrar lá e curtir. Uau. E o meu celular é 999-411-77-011. São Paulo. Mas eu atendo o Brasil inteiro online, tá? Que maravilha. E você é linda. Tá linda. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Tá bom? Volte sempre. Volte sempre. Tá bom, meu amor? Muito obrigada. Ai, que maravilha. É bom a gente saber sobre isso. Sobre emagrecimento, engorda, tal, 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 tal. E eu gosto de comer também. Faço academia. Sempre tô lá fazendo academia. Mas aí eu como também, né? Mas é uma maravilha. Gente, mas emagreci bastante também, viu? É que eu não sou muito gorda. Não tenho tendência pra engordar. Mas, né? O marido gosta assim mesmo. Então, né? O importante é isso. É a família gostar, né? Meus amores, eu queria chamar uma pessoa aqui. Nancy, que me maquiou hoje, gente. Vem cá, Nancy, minha maquiadora maravilhosa. Uma das minhas maquiadoras. Olha aqui que linda, gente. Me deixou super gata. Né, Nancy? Como é que você tá, meu amor? Você já é linda, né? Só teve um aperfeiçoamento aí. Junto com a minha amiga Gisele ali, que... Toda linda e magrinha. Estamos fazendo esse lindo trabalho. É, toda linda e magrinha também, ó. Veio a minha homenagem hoje, a minha maquiadora. Vim já especial, né? Quando eu olhei, eu falei, eu tenho que ir pra homenageá-la. Né? Vem aqui também, se você chama ela. Gi. Gi, vem aqui, Gi. Rapidinho no meu palco. Nosso programa tá acabando, mas eu tenho que mostrar vocês, né? Olha que maravilha. Linda é você. Que me deixa maravilhosa. Olha, gente, essa maquiaginha aqui, super leve. Da Beyoncé. Foi ela isso que fizemos. A gente tem uma formação incrível também, né? Né, Gi? E eu falei, vou levar a melhor pra ela. E os olhos da Gi, que olhos lindos, Gi. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Então, eu tô bem, ó. Obrigada pela presença aqui no seu estúdio. Você me deixou linda. Foi esse pessoal maravilhoso. Você tá linda, você é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Vocês que são os amores. Dá o seu número de contato a alguém que é alguma noiva, que quer casar, né? Pode passar o seu número. E aí, vocês maquiam muito bem. Quem é que não quer ser maquiado por quem maquia a Beyoncé, né? É verdade. Vou passar o número de contato 959-96-2772. Isso. Você tá linda igual a Beyoncé? Ah, imagina. Você que é toda lindão, toda empoderada. Me fala uma coisa, meu amor. Seu Instagram, o Facebook. Porque, às vezes, a pessoa não pega direito o número. Nancy Basílio Morena. Nancy Basílio Morena. Tá vendo, gente? Foi elas que me deixaram hoje assim, linda, maravilhosa. Um amor a essas meninas. Um amorzinho. Muito obrigada, meus amores. Uau! Voltem sempre aqui. Quero agradecer a minha produção também, linda, maravilhosa. Que sempre tá com o maior carinho comigo. Me tratando super bem, todo mundo aqui na TV Sinec. E volta aqui mais vezes, gente. Nosso programa está acabando. Mas vamos voltar aqui com esse lindo, maravilhoso, Tiago Carrasco. Abrilhentando o nosso palco. Meu amor, sua carreira vai decolar. Se Deus quiser. Amém. Uau! Uau! Gente, muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Sigam a Beyoncé no Instagram, Tânia Beyoncé. Tânia Bionca. O meu programa também, Programa da Beyoncé Uau. No Instagram. E no YouTube, gente. Vão lá, se inscrevam no meu canal. Que vocês vão estar por dentro de tudo que acontece na carreira da Tânia Beyoncé. Uau! Beijo pra vocês, gente. E terminem o programa agora com o sucesso dele. Eu falo. Beijo pra vocês, gente. E aí I'm so glad you've never been alone And you might be the wealthy You get a friend in me You got a friend in me Then you're always blinding in that You'll feel your life what you will do anyway E você tem que olhar para trás E você tem que olhar para trás E você tem que olhar para trás Você tem que olhar para trás Eu costumava dizer E você tem que olhar para trás E você tem que olhar para trás E você tem que olhar para trás I've been I've been I've been